A CEPA Ortonontia é uma super oportunidade para você fazer planos preventivos e planos corretivos para a sua boca. É uma super oportunidade, é bem baratinho e está fazendo um grande sucesso aqui no Shopping. Por quê? Dá o aparelho móvel ou fixo totalmente grátis. Está incluso na mensalidade. Na mensalidade. Você vai pagar uma mensalidade enquanto você estiver se tratando, é isso? Tratando. Acabou de se tratar, você vai pagar mais. Tá legal. Então vamos falar do móvel. Do móvel. Você vai pagar R$40,00 mensal. O que você lhe dá direito? O que? Aplicação de dor, o plantão 24 horas, a higienização e a troca de aparelho. Então, o tratamento. Então, você está fazendo um plano de prevenção, principalmente para crianças e adolescentes, R$40,00 por mês. Quantas vezes precisar, porque a criança vai crescendo, precisa trocar o móvel, troca. A boca cresce, cresce o aparelho. R$40,00 por mês. Por nossa conta. Esse é o plano preventivo. Tem outros planos, tá? O do aparelho fixo e também o aparelho é grátis, tem todas essas comodidades que custa um pouquinho mais caro, é isso? R$60,00 mensais. Mensais. O aparelho está incluído no plano. Posso fazer uma pergunta para você? Muita gente pode estar fazendo em casa. R$60,00 por mês, tem carência? Ou paga R$60,00 por mês? Não, não tem carência, é imediato. Fechando o contrato imediato. A pessoa já começa a tratar. Fechou o contrato, R$60,00, paga a primeira e sai tratando. É feito uma avaliação, se há necessidade de usar o aparelho, claro, não é colocar o aparelho em qualquer pessoa. É feito um trabalho, sim, uma avaliação, se há necessidade de fechar o contrato. Agora, para você que está trazendo outras pessoas, amigos ou parentes, ou mesmo os dependentes, tem desconto, né? R$50,00 por mês. R$50,00 de desconto na mensalidade. Aqui, em cima desse preço que a gente falou agora. R$40,00, R$20,00 de desconto na mensalidade. Olha, ligue totalmente grátis de segunda a sexta, das 8h às 20h e no sábado das 8h até a 1h da tarde. O telefone é? 0800-5500-77. Repete, Kleber. 0800-5500-77. Ligue já e sorria.